Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Hoje nós vamos falar a respeito dos tirantes das mãos francesas que nós utilizamos aqui nos muros de arrimo. Então, primeira pergunta que você faz. Qual a importância de eu utilizar aqui a mão francesa? Por que eu tenho que utilizar essa estrutura aqui em concreto, um aço? Qual a principal finalidade e que tem grande importância que garante aqui a estabilidade do seu muro? E como ela deve ser ancorada no ponto certo com relação aqui às fundações? É isso que eu vou trazer para você. Vem comigo! Você se recorda que no vídeo passado eu falei aqui da importância da viga de empuxo, né? Ela ser dimensionada corretamente, de forma eficaz e o ponto de colocação dessa viga é sempre a um terço da altura do muro. E veja só você que a mão francesa ou as mãos francesas Olha, se eu tenho uma aqui, outra aqui, outra aqui geralmente espaçadas aí, né? Geralmente pilares aí em torno de 1,60, 1,20 a distância entre esses pilares e ela está colocada aqui, ó exatamente no ponto, na mesma no mesmo alinhamento aqui, ó da viga de empuxo, né? Ela é aqui ancorada ao pilar, né? Que está de forma invertida Ela é ancorada, depois ela desce e vai aqui um outro processo de ancoramento junto à pequena viga baldrame que chega para cá juntamente à estaca Então, o ponto de aplicação da força do empuxo é aqui como você já viu no último vídeo Eu tenho o meu empuxo aqui Então, essa mão francesa ela tem que ser colocada exatamente nesse ponto aqui do empuxo Não adianta vir com a mão francesa e colocá-la aqui no meio Já vi muita gente fazendo isso aqui, pessoal Colocando lá em cima Esquece Está tudo errado Colocando aqui Colocando no meio Por exemplo, o muro tem 3 metros Ah, eu vou colocar aqui a 1,5m Está errado Muita gente faz isso Muito construtor sem experiência coloca aqui no meio Está errado Vai ter problemas Ela precisa ser colocada aqui exatamente ali junto à viga de empuxo ali no local da viga de empuxo E por que você usa aqui essa mão francesa? Porque ela vai garantir uma estabilidade maior Porque você tem Como eu disse O muro de arrime é um conjunto de elementos Eu tenho o pilar invertido aqui que ajuda quando eu tiver a força aqui querendo empurrar esse muro tentando derrubar esse muro O pilar invertido vai ajudar muito na questão da inércia Aí eu tenho a viga de empuxo que tem que ser bem calculada principalmente ali com a ferragem naqueles pontos ali que eu já expliquei para você no último vídeo E a mão francesa ela vai dar a estabilidade ela vai garantir aqui Ela vai reforçar Ela vai ter A mão francesa ela é um reforço maior aqui para ajudar ali a viga de empuxo ajudar o pilar Então é um reforço que eu tenho para garantir que a minha estrutura não possa sofrer o estufamento que eu mostrei para você e possa entrar em colapso Agora como devem ser colocadas aqui essa mão francesa o aço como eu ancorar é isso que eu vou mostrar para você lá no quadro Vou mostrar alguns detalhes importantes aqui para você na hora de você dimensionar essa mão francesa Qual a configuração praticamente aí vamos tomar como exemplo um muro de 3 metros uma configuração em concreto aí de 30 por 20 ferragem aí 4 barras de 3 oitavos ou se quiser utilizar 4 barras de meia aqui também Por que pessoal? Essa estrutura aqui ela vai trabalhar na tração Você tem aqui a viga de empuxo que está empurrando este muro Consequentemente aqui precisa estar muito bem travado Puxando aqui estando travado aqui vai estar trabalhando pessoal ó Tra Sionada sendo puxada para os dois lados porque ela está porque ela está travada aqui Então é o aço que vai suportar a tração O concreto aqui ele resiste lá 10% da tração mas o concreto aqui é mais uma proteção para essa armadura uma proteção entre aspas já que o concreto ele é poroso Então o que vai garantir aqui é o atirantamento né dessa mão francesa com relação a esses dois pontos aqui Importante frisar isso para você pessoal Essas quatro barras que você vai utilizar que você montou lá elas tem que ter essa dobra pessoal Elas tem que entrar aqui pelo menos aí 40 50 centímetros adentro do pilar como você viu na maquete ou se o muro for mais baixo você colocar ali na própria viga mas é aqui né da mesma forma aqui de baixo faça dobras aqui né que garantam travamento não é ficar fazendo dobrinha lá de 10 centímetros pessoal precisa ser bem travado e eu ainda utilizo para garantir eu utilizo aqui ó pontos de solda aqui né dessa ferragem junto a ferragem do pilar da mesma forma aqui ó junto a estaca que eu tenho aqui junto a esse baldrame que está chegando aqui que faz todo o conjunto de travamento tá então muito importante você realizar o travamento e se possível fazer a realização da solda aqui que eu utilizo desse artifício então pessoal é dessa forma aqui que você utiliza a mão francesa ancorando com esse procedimento e não adianta mais uma vez pessoal queria que eu coloquei a mão francesa aqui no meio hein esquece hein se você colocar aqui no meio a força vai vir aqui e vai estufar esse muro e pode correr risco como eu expliquei para você na maquete muito importante como dimensionar essa mão francesa e a forma certa de você fazer todo o ancoramento aqui junto ao pilar e junto a esse ponto aqui ok pessoal é isso aí um abraço e até a próxima tchau